Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Tenente Thiago Henrique e esses dias eu recebi lá no Instagram uma pergunta bem legal que me fez pensar um pouco sobre o que é que o basquete, se você não sabe, eu comecei a fazer basquete com cerca de 12 anos de idade fiz até o final da mana, fui atleta na formação e tudo mais e esse jovem me perguntou o que é que o basquete influenciou na minha carreira militar e nesse vídeo eu vou falar exatamente um ponto que eu acho que foi muito importante que o basquete me ajudou vamos falar sobre ele e esse ponto foi especificamente não sentir pena de mim mesmo cara, eu já contei essa história pra vocês, talvez você não saia, talvez você seja novo aqui no canal mas quando eu comecei a fazer basquete, lá com 12, 13 anos logo quando eu estava na oitava série, hoje nono ano do ensino fundamental eu tive uma oportunidade muito boa de ingressar no melhor colégio da minha cidade pra jogar basquete, então eu ganhei uma bolsa de estudos e eu fui jogar basquete o técnico dessa equipe é um cara extremamente exigente, ele exigia demais da gente e uma coisa cara, que ele implantou na nossa cabeça, na cabeça da equipe, implantou na minha cabeça foi a de não sentir pena de nós mesmos porque quando a gente começava de muito mimimi, quando a gente começava com muita frescurinha ele não tinha pena da gente, ele arregaçava ainda mais o treino, ele marcava treino mais cedo então isso, respondendo a pergunta do jovem lá sobre o que o basquete ajudou na minha vida isso me ajudou demais, porque eu levei todo o meu ensino médio, a minha adolescência frequentemente tendo contato com isso, o esporte foi muito importante pra mim o esporte eu indico pra você, caso você não faça nenhum esporte, cara, você tem que começar a fazer porque o esporte ele vai muito além da sua capacidade física você melhora a sua capacidade intelectual, a sua capacidade mental, a sua autoconfiança ter confiança de que você consegue fazer algo que você achava que não conseguia então, cara, esporte é fundamental, esporte coletivo ainda mais porque você tem que aprender a conviver e a trabalhar com outras pessoas em prol de um objetivo então eu indico demais que você faça algum esporte e eu aprendi com o basquete então, cara, eu queria te dar esse bisu não sinta pena de você, independente da sua realidade talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira outras pessoas estão passando por dificuldades piores que as suas talvez você esteja passando por uma dificuldade familiar um problema de saúde, até às vezes um problema bem grave mas, cara, você não pode ser a primeira pessoa a sentir pena de você pelo contrário, você tem que entender que lógico, muitas vezes você vai precisar de ajuda das pessoas muitas vezes você vai precisar do apoio das pessoas só que você tem que ser a primeira pessoa a se apoiar você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você porque se você não acreditar em você se você é aquele coitadinho que fala ah, eu não consigo fazer isso porque eu não sei matemática ah, eu estudo em escola pública, por isso que eu nunca vou passar ah, eu sou burro, ah, eu tenho dificuldade cara, se você é essa pessoa que fica se vitimizando que não entende que você não é diferente em nada de qualquer outra pessoa no mundo que já atingiu coisas grandiosas você tem que ser a primeira pessoa a entender isso se você não é essa pessoa, ninguém vai acreditar em você tá, ninguém vai falar pra você cara, eu acredito em você se você mesmo não acreditar em você tá, então acredite em você não seja vítima da sociedade não seja vítima do sistema e não seja vítima de você mesmo da sua cabeça porque você já parou pra pensar que a única coisa que nós temos total controle na nossa vida são os nossos pensamentos a única coisa, você não tem controle sobre o clima você não tem controle sobre o que as outras pessoas fazem ou falam você não tem controle sobre o que vai acontecer na sua vida mais tarde quando você sair de casa você não tem controle sobre isso mas você tem controle sobre a sua mente 100% só que a maioria das pessoas não conseguem controlar as suas mentes tá, então a partir de agora não deixe a sua mente sentir pena de você mesmo seja um cara que vai construindo a sua autoconfiança ao longo do tempo tá, a autoconfiança a gente constrói de forma consciente então eu tenho que acreditar em mim eu vou fazer isso tá, confie em você mesmo e aos poucos quando você for atingindo pequenos objetivos na sua vida você vai ver que realmente você pode e a sua autoconfiança vai melhorar não sinta pena de você essa foi a principal lição que eu aprendi com a equipe de basquete aliás com esporte durante a minha vida e venho aprendendo cada vez mais hoje em dia eu estou mais dedicado a corrida e toda corrida toda distância, todo treino é um aprendizado novo pra mim e eu não eu repudio esse pensamento de autopiedade eu não permito que a minha mente tenha me faça sentir pena de mim mesmo beleza? então ó digita aqui nos comentários eu não vou sentir pena de mim mesmo eu quero saber que você entendeu isso aqui eu não vou sentir pena de mim mesmo fechou? combinado? fé na missão curte o vídeo e até a próxima tchau 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 A CIDADE NO BRASIL